Música Esse prêmio é um evento de reconhecimento dos educadores, professores, diretores, secretários, coordenadores reconhecer as boas práticas e disseminar pelo país É importante a tecnologia, é importante uma escola bem estruturada mas as pessoas são quem fazem o diferencial É um motivo de orgulho para a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo verificar que a escola Antônio José Leite da Diretoria Regional Norte 2 apresentou aqui dois números belíssimos de um projeto Jovem em Cena que é desenvolvido por uma professora há praticamente 10 anos e nós vimos o capricho, o carinho e a categoria artística desses alunos da rede pública Por isso nós temos mais esse motivo para acreditar que a educação pública está caminhando bem Eu gostaria de pedir a todos os gestores que participassem porque o prêmio é muito bom através da autoavaliação a escola vai crescendo Eu, por exemplo, fiz a inscrição vários anos até chegar a vencer o prêmio Então não foi de um dia para outro foi o crescimento gradativo, processual e fomos vencedores estadual, regional e quase que nacional Então é muito bom, vale a pena Todos devem participar E eu acredito que São Paulo pode instituir prêmios acessórios prêmios locais para a nossa categoria profissional do magistério da direção, da supervisão Ou seja, todos que trabalham na escola devem trabalhar para mostrar que essa escola funciona Essa escola está viva, está acreditando na educação Única chave para transformar o Brasil Apoio 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 Amém.